No Fica em Forma Responde de hoje eu vou falar sobre uma dúvida muito comum Posso fazer abdominal todos os dias? Eu sou Denise Caceroni do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre uma dúvida que ela é bastante frequente que ela aparece muitas vezes pra mim Uma dúvida que eu leio em muitos grupos de discussão por aí é se eu posso fazer exercício abdominal todos os dias? Essa dúvida, ela tomou força aí um tempo atrás aí de repente sumiu, parece que as pessoas tinham entendido a resposta e agora ela tem surgido novamente muito em função de desafios que tem aparecido por aí de você fazer não sei quantos exercícios abdominais por dia todos os dias por um período de X dias Isso vai bater de frente com outra informação vinda de outros profissionais que você não deve exercitar o mesmo músculo todos os dias E aí como é que fica? Posso ou não posso fazer abdominais todos os dias? Como é que a gente resolve essa questão? Se você já tá gostando desse assunto Passe o dedo no joinha Dá o seu like aí porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar essa informação pra outras pessoas que têm interesse sobre esse assunto Então vamos lá A gente precisa pensar em dois aspectos, tá? O primeiro aspecto, ele se relaciona com a musculatura propriamente dita E aí não tô falando do músculo do abdômen, tá? Eu tô falando de qualquer músculo do seu corpo A gente sabe que a musculatura pra ela se desenvolver pra ela crescer, pra gente ganhar massa muscular que ela precisa de um tempo pra se recuperar Isso é necessário em função da forma como se dá ali dentro do músculo Esse mecanismo em que você faz o exercício E esse exercício ele vai causar um efeito que vai causar esse desenvolvimento Acontecem ali micro lesões, né? Dentro desse músculo E essas micro lesões quando elas se recuperam Então quando elas se curam É que você tem um aumento ali da massa muscular Em linhas gerais Falando bem superficialmente É dessa forma que funciona Só que pra acontecer essa recuperação Você precisa de tempo Você precisa de descanso A questão é Mas de quanto tempo de descanso precisa pra que haja essa recuperação? A gente não consegue cravar uma resposta Porque essa resposta ela vai depender do tipo de estímulo E esse tipo da intensidade desse estímulo Essa intensidade de estímulo O tipo de estímulo que foi dado Também tem uma relação com o nível de condicionamento daquela pessoa, né? Então pessoas que são mais condicionadas Vão precisar de um estímulo maior Pra que isso Pra que elas tenham uma resposta em relação ao exercício Possivelmente elas vão precisar de um tempo Dependendo desse estímulo elas vão precisar de um tempo maior também Só pra exemplificar As pessoas costumam dizer que precisa de 48 horas pra musculatura se recuperar A gente poderia dizer que esse é o tempo mínimo, vai? Que é pra gente garantir ali que qualquer estímulo que foi dado A gente consegue garantir a recuperação Só que por exemplo Pensando aí nisso que eu falei De uma pessoa já mais treinada Uma pessoa que treina muito pesado Se a gente pegar fisiculturistas Fisiculturistas Dependendo do período que eles estão ali Do treinamento deles dentro Da periodização que foi montada Eles vão treinar determinada musculatura uma vez por semana Então treina um grupo muscular hoje e só vai treinar de novo aquele mesmo grupo muscular Daqui a uma semana Isso em função das características daquele treino que foi montado Pra gente não precisa uma semana A gente se recupera aí em função desse estímulo que foi dado Dessa intensidade num tempo menor Então também não dá pra cravar e falar Não é assim, precisa ser assim O que eu poderia dizer pra você em relação a isso é Conheça seu corpo, comece a perceber Você fez o exercício Passou ali as 48 horas Tá descansado? Você acha que tá tudo bem? Faz de novo, vai percebendo Vai vendo o quanto que seu treino tá rendendo Se você fez o exercício Quando você for repetir Ele já não rendeu mais Você percebe que você tá cansado Que você não conseguiu levar até o final Que parece que tá pesado Isso pode ser um sinal De que a recuperação ela não foi o suficiente Que você precisa de mais um tempo E a gente vai fazendo ajustes assim E tem um segundo aspecto pra tratar Em relação a essa necessidade de recuperação Mas antes eu continuar Eu queria pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal Pra aproveitar pra se inscrever agora Clica no sininho pra você receber as notificações E ficar por dentro também de todas as novidades Que a gente, né, que eu publicar por aqui Porque o YouTube vai te avisar Cada vez que sair um vídeo novo Então vamos entender qual que é esse segundo aspecto Esse segundo aspecto ele tá relacionado a outras estruturas Que estão ligadas ali ao movimento Porque o movimento ele não acontece O exercício quando você faz Ele não acontece só por causa dos músculos Você tem outras estruturas envolvidas Você vai ter tendões, você vai ter ligamentos Você tem, dependendo do exercício Cartilagens Que também sofrem com esse estímulo que foi dado E também precisam de um tempo pra se recuperar Um exemplo bem fácil de entender O porquê que precisa desse tempo São as lesões por esforço repetitivo Você já deve ter ouvido falar Já deve ter visto por aí Ou pode até ter acontecido com você Pessoas que trabalham por muito tempo Por exemplo, no computador E que passado um tempo ali Elas começam a sentir Muitas vezes dor aqui no punho Tem dificuldade pra continuar Desenvolvendo o trabalho dela Vai ao médico E o médico fala Você tá com uma tendinite Tá com uma lesão por esforço repetitivo Por que que isso acontece? Porque repete todo dia Todo dia Durante muito tempo seguido Os mesmos movimentos E as estruturas Elas acabam não tendo tempo suficiente Pra se recuperar daqui Com o exercício Pode acontecer a mesma coisa Você não ter tempo pra se recuperar E acabar causando uma lesão Em alguma dessas estruturas Que estão envolvidas ali Com o movimento Então esse é mais um motivo Não é só porque o músculo não vai crescer Como muita gente Costuma dizer por aí Esse seria, digamos assim O menor dos problemas Você fazer e o músculo não crescer O problema real Que tá envolvido ali Aí Em você executar O mesmo exercício Todos os dias Sem tempo pra se recuperar É que você pode No final ali Das contas Acabar Lesionar Isso vale pra qualquer Exercício Isso vale pra qualquer músculo Isso vale Para o abdômen também O seu abdômen Ele não difere Quando a gente faz exercício O resultado A forma como se chega ali Não difere Do que acontece No seu bíceps Não difere Do que acontece Ali nos seus quadríceps Quando você faz exercício Para as pernas É músculo igual As estruturas Envolvidas Também elas vão Dependendo Da forma como você vai fazer Esse abdominal Elas também vão sofrer Um pouco mais Ou um pouco menos Com esses exercícios Isso é ruim? Não Isso é excelente A gente precisa Desses estímulos Não só em função Da saúde Muita gente pensa Na saúde Metabólica Cardiovascular Mas a gente tem que pensar Também Que a gente precisa Se movimentar A gente tem que ter Condições Pra realizar As tarefas diárias Condições funcionais E exercícios abdominais Eles são muito importantes Pra ajudar Na estabilização Do tronco Pra evitar Que a gente tenha Por exemplo Dores na coluna Então trabalhando Toda essa região Do abdômen Do core Dependendo do exercício Que você for fazer Então tem esse lado Também Não é porque Ah eu não vou Então fazer O exercício abdominal Vai ser ruim Não O corpo da gente Precisa disso Isso é bom Pro nosso corpo O que não é bom É você Fazer exercício Demais Muito intenso E sem dar O devido tempo Para as estruturas Que estão envolvidas Ali no exercício Se recuperarem Espero que você Tenha gostado Se você ficou Com alguma dúvida Coloca aí embaixo Nos comentários Que eu vou responder Um beijo Um abraço E até a próxima E até a próxima